Caso que você quer dizer amoroso? Sim. Então, isso aí é uma situação bem delicada de se falar, ô Misael, porque... O pastor Paulo Elias, que supostamente teve um vídeo com um áudio íntimo vazado juntamente com a Leia Miranda, deu uma entrevista a Misael, dono do canal Fuxico Gospel, e lá ele contou muitos detalhes do que realmente aconteceu. Pessoal, apesar de não ter sido direto, muitas coisas ele deixa subentendido, e você vai tirar as suas próprias conclusões. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você quer continuar acompanhando tudo o que está acontecendo na IPDA e no Mundo Gospel, não deixe de se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, e fique aqui conosco, porque aqui nós trazemos tudo o que acontece no Mundo Gospel e na grande mídia em primeira mão para você. Começou esse relacionamento com a Leia Miranda? Relacionamento que você fala sobre o quê? Você teve um caso com ela? Teve um relacionamento com ela? Caso que você quer dizer amoroso? Sim. Então, isso aí é uma situação bem delicada de se falar, Misael, porque eu acho que o momento propício agora é a gente poder falar a respeito de situações que estão bem difíceis de se falar. Eu fiquei aí três semanas debilitado emocionalmente, psicologicamente, não me alimentava, emagreci quase uns oito quilos, sabe? De seis a oito quilos. Passei por uma situação bem difícil. O pessoal, a maioria, infelizmente, que amam a gente, ô Misael, eles apoiam, mas tem muita gente que, infelizmente, fala um monte de coisa. Mas sobre amorosamente, eu nunca tive nada amorosamente com a Leia, assim, de, ah, nós somos casados, temos um envolvimento, namorado, isso, aquilo. Não, porque a função dela na igreja era uma função muito grande, né? E a minha também, né? Graças a Deus, eu também fazia a minha parte. Naqueles áudios que vazaram, é a sua voz e a da Leia, Paulo? Então, os áudios, como eu falei para você, hoje a gente está conversando aí com o pessoal do Fuxi, e também, é, dando essa entrevista. Mais para frente, eu vou falar a respeito, né, desses áudios, também no meu canal, tem um canal no YouTube, Paulo Elias, SCH Oficial. A gente vai conversar por ali também, né, algumas coisas. E praticamente, semana que vem, eu acho que a gente também já vai conversar com você novamente, Misael, e também eu acho que eu vou falar a respeito um pouco desses áudios que vazaram. Mas você confirma que a sua voz é a voz da Leia? Pode ser que sim, pode ser que não. Então. Eu acho que essa é a minha voz. Se você fazer um comparativo, você vai entender. Sim, mas vai ter uma perícia, uma nova perícia, nesse final de semana, com a voz da Leia. O que o perito vai dizer? Que é a voz dela ou que não é a voz dela? Ele vai dizer o que ele achar melhor em dizer, segundo o que disserem para ele. Mas e se ele falar que não é a voz dela? Eu digo isso porque, porque assim, Misael, eu praticamente observo que tudo nessa vida gira em poderio de aquisições, certo? Então, eu acho que se você tem um poderio de aquisição grande, você pode ter XY. Se você não tem, você pode ter ZW, certo? Então, eu não estou aqui dizendo que vai ser mudado por causa da aquisição, alguma coisa, não. Eu acho que a verdade tem que ser falada. E se o perito falar que não é a voz dela? Se ele não falar que é a voz dela, é a posição dele. Entendeu? É a posição dele. Hoje, Misael, é o primeiro dia que, pela misericórdia de Deus, eu estou levantando da minha cama, estou, né? Estava todo barbudo, sem fazer barba, sem nada. Não tenho nada contra quem usa barba, até acho bacana, porque, né, se a gente for ver sobre a teologia, sobre a etimologia de Jesus, etc e tal, tradição judaica e etc, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, agora que eu estou me levantando, Misael, para poder ver tudo o que está acontecendo. Tive um desabono muito grande nas minhas redes sociais, desabono em questão de aparelhos telefônicos, prejuízo muito grande, mas, graças a Deus, Deus está me colocando de pé novamente, e eu creio que a gente vai conversar bastante, muito ainda a respeito de tudo isso, porque é só o começo, Misael. Isso é só o começo de uma situação que, creio que Deus possa estar usando isso para corrigir algumas coisas, entendeu? Que estão fora do lugar. Paulo, por que você decidiu gravar aqueles áudios? Como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Esses áudios que vazaram. Você está dizendo que eu gravei os áudios. Então, eu vou reformular a pergunta. Foi você quem gravou? Ah, não. Você falou que você disse que por que eu gravei os áudios. Isso. Você afirmou? Mas eu vou reformular. Foi você quem gravou aqueles áudios? Ratificar uma coisa que estava dentro do seu coração? Pode, Misael. Então. Certo? Sobre os áudios a gente vai conversar semana que vem. Bastante sobre eles. Certo? Eu queria falar algo aqui. Eu não sei se eu posso falar. Por favor. Fica à vontade. Fica à vontade. É um detalhe muito interessante para o canal. E eu fui designado ir a São Paulo, certo? Para ter uma reunião no sexto andar com a diretoria. Nossa, entre aspas, que já não é mais minha presidente. E não desejo mais sobre isso também, porque fui mandado embora depois de fielmente trabalhando sem nenhum desabono. Nunca tive nenhuma chamada de disciplina ou atenção. Mas, enfim, isso não vem à tona. E houve um fato interessante, Misael e os irmãos aí do canal, que ao invés de eu voltar para Fortaleza, no Ceará, eu fui designado a voltar para a minha terra natal com uma promessa de ir para Porto Alegre fazer uma implantação de um projeto. Certo, Misael? Sim. Aí eu fiquei na cidade da minha mãe durante três semanas, duas semanas congelado. E eu mandando mensagem para a minha coordenadora como é que ia ficar, como é que ia ficar. E ela dizia que era para orar e que era para isso, que era para aquilo. Só que, porém, assim, Misael, o detalhe é que as minhas malas, eu tinha quatro malas, ficaram todas em Tauá, no Ceará. E quem trouxe as minhas malas foram a irmã Léia Miranda, certo? Porque esteve em um evento em Fortaleza e uma moça lá, não sei se era conselheira, pegou as minhas malas em Tauá, que ficava a 250, 300 quilômetros de Fortaleza. Em Tauá, no Ceará. Inclusive, Tauá, quero aqui mandar um abraço para o nosso irmão que doou 17 hectares de terreno para fazer a nova ação Água para o Sertão. Porque a Léia, ela não fala sobre isso, ela fala só uma vírgula. Mas eu estou aqui, de antemão, em primeira mão, falando que os irmãos de Tauá, se Deus abençoar e continuar sendo essa situação, terreno já foi ganhado, entendeu, Misael? Sim. 17 hectares Deus preparou lá. Mas, enfim, as minhas malas ficaram lá. E quando chegaram até mim, as minhas malas estavam faltando algumas coisas dentro dela. Alguns eletrônicos, algumas roupas, algumas coisas. Eu fiquei muito triste sobre isso, sabe? E é um detalhe que eu queria contar a respeito dessa situação que aconteceu. Não estou aqui acusando ninguém que alguém roubou, que alguém leu, que alguém te tirou. Mas, assim, meu, eu achei muito desagradável por uma grande instituição, né? Como a Fundação Reviver. Como a coordenadora, né? Que é a nossa querida irmã Leia Miranda, conhecida no Brasil e no mundo, como ela sempre deixa falando, né? Que ela não precisa ser famosa, porque ela já é famosa. Então, assim, fiquei muito desapontado pela Fundação Reviver não deixar eu ir buscar as minhas malas. Por que isso? Eu queria fazer essa pergunta para a Fundação Reviver. E, se tiver alguém ouvindo, vocês pudessem me responder por que eu não pude ir buscar as minhas malas. Entendeu, Mizarro? Ô, Paulo, por que você foi buscar as suas malas, você não sabe. Mas você sabe por que você foi afastado das suas funções da Fundação? Com certeza. Por quê? Fui afastado por essa situação que está rolando aí. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você viu na fala de Elias Paulo, que deixou subentendido alguns pontos controversos para você? Deixe o seu comentário aí, que é muito importante. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações. E eu espero por você aqui no próximo vídeo.